Saia do Facebook Está a me preocupar, nos tempos de hoje Está a me preocupar, porque tudo está a mudar Nos dias de hoje, a Bíblia está no telefone Já não se medita mais, nas profecias do Senhor Todo mundo que está, é online Todo mundo que está, é online Todo mundo que está, é online Com o Facebook a conversar Hoje é domingo, vou à igreja Porque vou adorar, o Deus do meu coração Estou na igreja, fiz o irmão com telefone Nas suas mãos, afinal está em online Todo mundo está, está online Todo mundo está, está online Todo mundo está, está online No Facebook a conversar No momento da pregação Entram na distração Está no Facebook, em contato com Satanás Todo mundo está, está online Todo mundo está, está online Estão na pregação Estão em online No Facebook a conversar Vou ao hospital Fazer uma consulta Porque a minha filha Está a sentir-se má Chego no hospital Encontro a enfermeira Não quer me atender Porque está no Facebook Olha a sua enfermeira Estão em online Estão em online Estão em online No Facebook a conversar Até o professor Não dá bem a sua aula Porque neste momento Também está É online Lá na faculdade Estão em online Lá na faculdade Estão em online Lá na faculdade Estão em online No Facebook a conversar Me chamo o Macebi Com meu puto Gideon Em direção ao BFA Para levantar um dinheirinho Chegamos lá A fila bem enorme Pergunto o que está a passar Não sabem dizer Veja assim Está em online A bancária está em online Está em online No Facebook a conversar O povo está In online O mundo está Angola está É online No Facebook a conversar Olhem a deputada Está em online Olhem os deputados Estão em online Estão em online No Facebook a conversar Todo mundo tem J-Lo também tem Facebook Estão em online No Facebook a conversar Evita um Facebook No seu casamento Evita um Facebook No seio da família Hoje meu irmão Mude 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 Este comportamento Se não você Vai perder o lar Vai perder a fé Vai perder o emprego Por causa do Facebook Saia do Facebook Saia do Facebook Entra em online com o meu Senhor Saia do Facebook Saia do Facebook Entra em online com o meu Jesus Saia do Facebook Saia do Facebook Entra em online com o meu Jesus Saia do Facebook Saia do Facebook Sai mesmo Saia do Facebook Entra em online com o meu Jesus Saia do Facebook Desliga mesmo a dor Quero ver Bom, você já Saia do Facebook Saia do Facebook Saia do Facebook O Nasıl